fala aí galera beleza que o oliver bom gente hoje estamos aqui vou falar quem eu tô fazendo um sorteio gente para ver quem vai gravar comigo aqui do canal beleza vamos ver aqui quem apoiou mais eu flash gamer você foi nomeado a gravar comigo em um jogo do meu canal por causa que você fez uma coisa que eu se emocionei pra caramba cara é nós tá vou ver até aqui que você tem canal que eu vou até se inscrever e vamos ver aqui galera será que eu já passei quase que eu não sei lá que foto foi vou ver aqui achei já vê aqui que foto que é o louco a 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 Gramer, você não tem canal Mas mesmo assim você tá sorteado A gravar comigo, beleza? É só a gente escolher um jogo pra gente gravar Fala aí nos comentários, tá? Mas então galera, bora pro vídeo Galera, o vídeo vai ter que ser hoje Mas vou postar esse vídeo, beleza? Então, falou!